Bom dia, um feliz sábado para vocês. Seja mais uma vez bem-vindo à nova semente. Que bom que a gente pode culminar essa semana tão especial com esse culto de adoração, né? Não sei se você teve a oportunidade de estar conosco durante a semana, na programação do Viva com o pastor Kleber, todas as noites. E eu tenho convicção que se você pôde estar conosco, pela sua agenda e tudo mais, tenho certeza que foi muito especial e o sábado acaba sendo um clímax de tudo isso, né? A gente gasta aí 24 horas adorando a Deus, que bom que a gente tem essa oportunidade. Por ser um saldo especial, hoje é o dia que nós inauguramos uma nova série de estudos aqui no nosso momento da comunidade. E antes que eu me esqueça, quero também saudar você que está acompanhando a gente pela internet, seja bem-vindo também nessa nova série, que você também possa ouvir a voz de Deus onde quer que você esteja, como a gente fala todo sábado, tudo bem? Na última série que nós tivemos de estudo, nas últimas semanas, nós estivemos conversando um pouquinho sobre o nosso relacionamento com Deus, nossa comunhão. Estivemos aprendendo aí o beabá, revendo o básico, aquilo que é mais fundamental para que nós possamos ter uma experiência mais real, mais profunda com Deus. Essa série que nós vamos iniciar hoje é uma espécie de continuação, é uma espécie de passo dois. Digamos que no momento que você iniciou esse teu relacionamento mais profundo com Deus, dentro dos últimos estudos que nós tivemos, digamos que nós nos tornamos estagiários no serviço do reino de Deus, digamos assim. Nós somos agora aprendizes. Então agora o que nós vamos estudar é o que fazer a partir de agora. Agora que eu tive um encontro mais profundo com Deus, o que Deus deseja que eu desenvolva agora na minha vida. Por isso o título dessa série, o nome dessa série que estaremos nas próximas semanas estudando, é a série O Aprendiz. O Aprendiz. Em cada um dos sábados, nós vamos estudar uma característica que Deus espera que nós desenvolvamos como discípulos dele. E nós faremos isso baseado nas duas cartas que Paulo enviou a Timóteo. Tudo bem? Esses serão os livros base para o nosso estudo. E a primeira característica que Deus espera que nós desenvolvamos, e que serve de tema da nossa mensagem de hoje, é pró-atividade. Pró-atividade. Deus espera que você seja alguém mais pró-ativo como discípulo dele. O que é pró-atividade? Sabe o que significa essa expressão? Como é uma pessoa pró-ativa? E aí? Bom, os especialistas, eles trazem aí algumas definições. Três coisas que são fundamentais para uma pessoa ser pró-ativa. Primeiro, ela busca constantemente oportunidade de mudança. Está sempre buscando algo novo. Segunda coisa, ela planeja e executa ideias. E o terceiro, que eu considero mais importante, ele enfrenta obstáculos. Isso é uma pessoa pró-ativa. Pró-atividade é algo que a gente ouve muito falar desse termo em empresas e etc. A pró-atividade é aquela coisa de você ver o além. É você ver a mais. Uma pessoa pró-ativa é aquela que ela foi mandada fazer X, mas ela executa o 2X. Ela faz um além. Ela anda a segunda milha. E não porque ela vai ser cobrada por isso. Ela faz a mais porque ela entende que vai ser melhor para o resultado, para o trabalho. Mesmo que não pediram isso dela. É algo que parte naturalmente da pessoa. Isso é pró-atividade. Concorda? Eu te pergunto. Você se considera uma pessoa pró-ativa? Você se considera uma pessoa com iniciativa? Ou você é mais daqueles que fazem o que está pedindo e faz no arroz e feijão, que nunca está errado também? Você se considera uma pessoa pró-ativa? Olha, eu confesso que hoje eu tenho buscado crescer nessa questão da pró-atividade, mas quando eu era mais novo eu tinha muita dificuldade com isso. Eu me lembro, vou contar rapidinho aqui, eu me lembro quando eu tinha em torno de 14 anos de idade, eu ainda morava em Porto Alegre, frequentava a igreja que o meu pai era pastor, e meu pai sempre teve essa mania muito boa de envolver a gente em tudo que ele fazia, eu e meu irmão. Então a gente acabava ajudando na igreja em tudo que podia, mesmo sendo novinho. E uma das coisas que eu comecei a aprender para ajudar na igreja é na questão de sonoplastia, operar a mesa de som e etc. E depois isso me ajudou, até na faculdade, acabei trabalhando com isso e tal. Mas nesse período que eu estava recém começando a aprender a aumentar o volume, o que significa a palavra equalização, etc. O meu pai foi fazer uma palestra num lugar aí, não me lembro o que era palestra, para cerca de umas 15, 20 pessoas, coisa pequena. Aí ele pegou uma salinha, um mini auditório, e colocou duas caixinhas de som, nada muito assim, de muita coisa, e uma mesinha de som pequenininha, para quem entende do assunto aí, uma mesinha de seis canais, coisa simplesinha, só para quebrar o galho, para as pessoas poderem escutar o que ele estava falando. E aí meu pai virou para mim e falou assim, filho, já que você está aprendendo esse negócio de som aí, eu queria que você cuidasse da mesinha para mim. Só que eu ainda não entendia quase nada, e eu sou daquele cara que tem medo de errar, então eu não queria fazer. Eu falei, vai dar alguma coisa errada, vai dar um pepino, não pai, não quero, não quero. Aí meu pai falou, não filho, vai lá, me ajuda. Eu falei, não pai, não quero. Aí ele falou, filho, você vai ajudar? Eu falei, ok, então tá bom. Já que tem tantas alternativas. Aí sentei lá para cuidar da mesinha. Bom, você imagina eu com aquela cara de emburrado, sentado, esperando acabar logo aquela programação, que eu não queria, eu queria fugir daquela mesa. Sabe quando você está com má vontade de fazer uma coisa, e você faz super mal feito? Eu já sabia pouco. Como eu não estava com vontade, o pouco que eu sabia eu esqueci. Então eu estava completamente perdido naquela mesa. O som não dava, o som dava para ouvir, mas estava assim, só dava para ouvir. O que aconteceu é que no meio da programação, do além, alguma coisa aconteceu, que começou a dar uma reverberação lá, e começou a dar uma microfonia, na salinha pequena, deu eco, virou assim um pandemônio o negócio ali. Sabe aquela microfonia aguda? Aquela que vai, parece que vai sangrar o tímpano, assim, de tão, tanto que dói? Começou a dar essa microfonia. Quem era o responsável por resolver o problema? Eu. Eu estava na mesa, certo? A minha atitude deveria ser resolver o problema. E era uma coisa tão simples, que eu tinha diversas possibilidades para resolver. Eu poderia simplesmente equalizar melhor, eu poderia abaixar o volume, ou que seja, puxar o cabo da tomada, mas tinha várias coisas que eu podia fazer. Mas eu não queria estar ali. Sabe qual foi a minha reação? Quando começou a microfonia aqui, todo mundo começou a fazer aquela cara, eu fiz a mesma coisa. Botei as duas mãos no ouvido, falei, ah, para, para. Alguém ia resolver? O cara que tem que resolver está ali com a mão no ouvido. Meu pai teve que sair lá da frente, vinha até a mesinha de som só para baixar o volume. Pronto, resolveu. E eu fiquei lá com as duas mãos no ouvido, assim. Alguém para com esse negócio. Eu não fui proativo, não faça isso, tá? Não fui proativo. Por quê? Porque eu não queria estar ali. O fato de eu não querer estar envolvido na atividade, me fez não querer ajudar, me fez não querer aprender, me fez não querer resolver o problema, me fez não agir. A proatividade, ela está intimamente ligada com a sua vontade. Você acreditar em um projeto. Você só coloca teu coração em algo, quando de fato você quer que dê certo. Quando você acredita naquilo. A proatividade tem que partir de você mesmo. É algo natural. Para você ser proativo, você precisa ter vontade, comprometimento, tem que ter visão, tem que ter entrega. Talvez uma palavra que resuma é que, para ser proativo, você precisa ter paixão por aquilo que você está fazendo. Paixão por aquela obra. A proatividade é um dos pré-requisitos fundamentais para nós sermos bons líderes. Para nós dirigirmos algo a alguém. E aí você pergunta, tá, pastor, mas por que a gente está falando de tudo isso? O que tem a ver com a espiritualidade? É que a Bíblia nos fala que Deus deseja que nós sejamos nesse mundo líderes. Com proatividade. Líderes com atitude. Deuteronômico, capítulo 28, verso 13, ali Deus diz para o seu povo escolhido, ele fala assim, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Quando Deus escolhe o seu povo, o plano dele é que o seu povo lidere, mostre o caminho, guie todos os outros povos e não que seja guiado pelo mundo. Mateus, capítulo 5, verso 14, depois vai dizer no Novo Testamento, Jesus para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo. A ideia é que nós vivemos num mundo de trevas, porque é um mundo que não conhece Deus. A nossa missão é ser luz para esse mundo. É mostrar o caminho. É apontar a direção. É dar um alívio para esse mundo que não conhece as coisas. Essa é a nossa missão. Nós somos a luz do mundo. Como um farol que guia os barcos na noite, assim deve ser o cristão. Uma luz que vai mostrar a direção até o Pai. Com isso, nós entendemos que a proatividade é fundamental para o nosso serviço a Deus. Nós precisamos desenvolver isso. Sou eu que devo pregar o Evangelho a todo mundo. É a minha missão. Sou eu que devo amparar o necessitado. É a minha missão. Eu sou a luz do mundo. É você que deve ser o sal da terra. É você que deve carregar a verdade de Deus. Essa é a nossa missão como discípulos. Isso Deus espera de nós. Mas o que significa, na prática, ser um líder da causa de Deus? Como eu posso desenvolver, de fato, a proatividade na minha vida com Deus, no meu serviço a Deus? O personagem central dessa nossa série de estudos vai nos ajudar a entender o que significa ser um líder, o que significa ter proatividade no serviço a Deus. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Esse será o nosso primeiro verso. E eu convido você, nesse momento, a fechar os olhos, que nós vamos orar, pedindo a direção divina. Oremos. Senhor Jesus, mais um sábado nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua Palavra. Mais uma vez nós estamos Te buscando para entender o Teu plano para a nossa vida. Senhor, por favor, nos mostra qual é a Tua vontade. Nos transforma. Tira aquilo que não presta na gente. Que, nesse momento, todo som possa se calar. Que o Senhor me cale nesse momento. Que nós possamos ouvir apenas a Tua voz. Por favor. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa agora falar aos nossos ouvidos e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo chamava Timóteo de filho. Por algumas vezes na Bíblia nós vemos Paulo usando essa expressão com relação a Timóteo. Mas Timóteo não era um filho de sangue de Paulo. Não. Timóteo era um filho espiritual de Paulo. Timóteo conheceu a Cristo através de Paulo. A Bíblia nos traz alguns detalhes sobre Timóteo. Nós conhecemos um pouquinho sobre esse personagem. A primeira coisa que se destaca de Timóteo é que ele era alguém bastante jovem. Alguns estudiosos aí vão dizer que Timóteo quando ele aparece em cena ele tinha algo em torno de 18 a 20 anos de idade mais ou menos nessa margem. Lá em 2 Timóteo no capítulo 3 no capítulo 1, perdão, verso 5 nós vemos que Timóteo foi criado por duas mulheres. Eunice, sua mãe e Lloyd, a sua avó. Mas ele não foi apenas educado para ser um bom cidadão. Não, na verdade a Bíblia destaca que Timóteo foi educado por essas mulheres nas sagradas letras. É a expressão que traz segundo Timóteo capítulo 3, verso 15. Timóteo foi ensinado na palavra de Deus. Timóteo foi educado para ser um servo de Deus. Por causa disso, desde a sua juventude, Timóteo sempre buscou ter um conhecimento mais íntimo, um relacionamento mais profundo com Deus. Veja a influência daquilo que vem do berço. Em contrapartida, ou seja, enquanto isso, Paulo fazia as suas viagens missionárias. Nós sabemos que nas suas andanças pelo mundo, Paulo fez três grandes viagens missionárias proclamando o Evangelho, a vinda do Messias, que já havia vindo, a ressurreição e assim por diante. Pregando da salvação. E entre essas andanças, Paulo chegou a uma região chamada Listra. O nome da cidade era Listra. E nessa cidade moravam Timóteo e sua família. Vale destacar aqui, que na primeira viagem de Paulo, a viagem anterior, ele já havia passado por essas cidades, conforme Atos 14, verso 6. Isso por volta do ano 46, depois de Cristo. E ali ele havia pregado pra muitas pessoas. E a Bíblia dá a entender pra nós, que nessa primeira passagem de Paulo, Timóteo ouviu a pregação de Paulo, e já aceitou a Cristo. Na primeira passagem de Paulo por Listra. Depois o tempo passou. E agora Paulo passa pela segunda vez em Listra. Isso já por volta do ano 49, depois de Cristo. E agora quando Paulo encontra Timóteo, Timóteo não é mais apenas um ouvinte da palavra de Deus. Não. A Bíblia diz que Timóteo agora é um discípulo. Essa é a expressão que a Bíblia traz. Timóteo é um discípulo. Conforme aparece em Atos, capítulo 16, verso 1. E Paulo vê todo esse potencial, e o chama agora pra o acompanhar nas suas viagens. Pra o acompanhar como um auxiliar. E de fato foi o que Timóteo fez. Paulo vê o potencial em Timóteo, e Timóteo foi um dos principais auxiliares que Paulo teve durante toda a sua viagem, suas pregações. O tempo passou. Timóteo o acompanhou por muito tempo. E agora finalmente, Paulo chega a Éfeso. Na cidade de Éfeso, a Bíblia diz que Paulo passa ali por duas vezes. E então ele funda uma igreja. A mesma igreja que posteriormente vai aparecer no Novo Testamento recebendo uma carta. A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja com muito potencial. Mas pra que isso acontecesse, ela precisaria de uma atenção bastante específica também. De todo um cuidado ali. Acontece que Paulo precisaria seguir viagem. Ele tinha mais vários outros lugares pra pregar. Então ele toma uma decisão. Paulo chama Timóteo e pede que Timóteo fique na cidade de Éfeso enquanto ele seguiria a viagem. Timóteo se torna então, talvez, a imagem mais próxima que nós temos da figura pastoral, do ministério pastoral que nós temos até hoje exercido em nossas igrejas. Timóteo se torna o pastor da igreja de Éfeso. Só que Timóteo era muito novo ainda. Muito jovem. Timóteo não tinha tanta experiência assim pra cuidar de uma igreja, de uma cidade. Você percebe que a responsabilidade de Timóteo era muito maior do que ele podia suportar. A Bíblia traz pra gente que Timóteo tinha uma personalidade bastante calma. Alguém bem tranquilo. O que não é ruim. Mas que por muitas vezes isso se tornava negativo, se tornando passivo demais. Enquanto isso, a igreja de Éfeso precisava de alguém, algumas vezes, um pouco mais enérgico, um pouco mais dinâmico, alguém mais proativo. E isso Timóteo não tinha naturalmente. Paulo sabia disso. Então agora Paulo começa a enviar cartas a Timóteo, já por volta do ano 64 d.C. Com o objetivo de instruir Timóteo, não só no cotidiano da igreja, mas pra formar o seu caráter, a sua personalidade, como um grande líder que ele se tornaria da igreja cristã. Deu pra entender esse contexto? Isso vai ser importante pras próximas mensagens também. Esse é Timóteo. Um jovem que assumiu uma responsabilidade maior do que ele podia suportar. Paulo começa a mentorear Timóteo. Por isso, ainda hoje, quando nós lemos as duas cartas de Paulo a Timóteo, nós podemos entender um pouquinho mais como funciona o chamado de Deus pra nós e como Deus deseja que nós atuemos como líderes do seu povo, líderes desse mundo. O que mais chama atenção em Timóteo é que apesar dele não ser alguém que tem naturalmente iniciativa, proatividade, ele tinha uma característica que era fundamental. Paixão. Timóteo tinha paixão pela missão, paixão pela pregação, paixão pelas pessoas, paixão pela igreja. E isso fez com que ele pudesse ser moldado pra se tornar um grande líder. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14, nós vemos então a primeira característica que um líder de Deus, a primeira característica que Deus espera desenvolver em nós como aprendizes, como líderes, pra podermos então ter a proatividade. A primeira característica é paixão pela verdade. Se você quer ser mais proativo, mais um líder melhor pra obra de Deus, paixão pela verdade. 1 Timóteo 3, verso 14, 15, diz assim, Escrevo-lhe estas coisas, Timóteo, embora espere ir vê-lo em breve, isso Paulo falando. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Vou repetir essa última frase. A igreja do Deus vivo é coluna e fundamento da verdade. O que Paulo está dizendo pra Timóteo aqui é o seguinte, num mundo que já não conhece mais a Deus, num mundo onde a verdade é completamente relativa e o certo e o errado se tornou mera questão de opinião, a igreja ela tem a missão, a responsabilidade de sustentar a verdade, de permanecer agarrada na verdade. Essa é a missão da igreja. a igreja tem a missão de preservar e proclamar a verdade num mundo que não quer mais saber da verdade. A sabedoria de hoje diz que a verdade é relativa, ou seja, o que é verdade pra você pode não ser verdade pra mim e nenhum dos dois está errado, são verdades diferentes, é questão de opinião, mas não é isso que a Bíblia diz. João capítulo 14 verso 6 nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. existe uma verdade absoluta que é Cristo. A verdade é Cristo. Tudo que não for Cristo não é verdade. A igreja tem a missão de sustentar Cristo, de permanecer em Cristo, de permanecer nessa verdade mesmo no mundo que não quer mais saber da verdade. Essa responsabilidade é grande. Ainda mais, ela cresce ainda mais essa responsabilidade quando nós lembramos que a igreja não é um prédio, mas somos nós. Eu sou a igreja, ou seja, eu sou um guardião da verdade. Olha o tamanho dessa responsabilidade. E se eu abandonar a verdade de Deus, assim como uma coluna que se desfaz, todo o sustento cai, tudo se quebra, tudo se perde. Você tem a missão de sustentar a verdade num mundo que não quer mais saber da verdade. que responsabilidade. O amor à verdade é o primeiro passo para desenvolver a proatividade. Então eu te pergunto, você tem vivido a verdade? A sua vida tem sido um sustento da verdade? Você tem vivido ela? Você tem permanecido na verdade? Permanecido nos princípios? Na verdade absoluta? você tem testemunhado da verdade? Você é uma coluna da verdade. João capítulo 8 verso 32 diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como líderes da causa de Deus, nós devemos ser proativos, devemos ser apaixonados pela verdade divina. Segunda característica do povo escolhido de Deus para ser cabeça paixão pela verdade, paixão pelo testemunho. Capítulo 1 do mesmo livro, verso 15 e 16. Capítulo 1 verso 15 e 16, nós lemos assim, Paulo falando a Timóteo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal de todos evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Veja, Timóteo mantinha contato com Paulo e ele não se sentia capaz de assumir toda essa responsabilidade. Timóteo falava para Paulo, Paulo, como que eu posso fazer tudo isso? Olha quem eu sou. Eu sou só um garoto. Olha tudo que eu faço de errado. Eu estou muito longe do ideal. Eu não consigo fazer isso. Paulo vira para Timóteo e fala assim, Timóteo, você vai falar isso para mim? Olha quem eu era antes. Timóteo, eu persegui cristãos. Eu prendi cristãos. Eu matei pessoas porque adoravam a Deus. Eu persegui, eu blasfemei contra o próprio Deus, mas Deus me alcançou, me transformou e eu sou o que sou hoje. Se Deus fez isso comigo, você realmente acha que Deus não pode fazer com você? Paulo se tornou um exemplo do que a graça de Deus pode fazer. e ele evidencia isso no verso 16. Olha essa compreensão de Paulo que nós lemos. A graça de Deus se manifestou em minha vida para que eu pudesse servir de modelo para as outras pessoas. O desejo de Deus para você é que a transformação que ele vai causar na tua vida é tão grande, tão complexa, tão profundo, que você será um exemplo vivo do tamanho da graça e da misericórdia de Deus. Você vai ser o maior testemunho do poder de Deus. As pessoas vão olhar para você e pela transformação que você sentiu, que você vivenciou, elas vão querer experimentar isso também. Paixão pelo testemunho, você é um testemunho vivo do poder de Deus. Um aprendiz que se preze, ele não só fala do seu mestre, ele imita o seu mestre a tal ponto que ele se torna a cópia perfeita. Um discípulo deveria ser como um espelho, para eu ver Jesus, eu não preciso olhar para cima, basta olhar para esse espelho e eu vou ver o reflexo de Cristo. Assim deve ser a minha vida. Eu devo estar tão próximo de Cristo que quando as pessoas olham para mim, elas veem Jesus. E Paulo tinha essa compreensão. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele fala, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Chega a ser audacioso. Você quer imitar Cristo? Me imita, porque eu já estou imitando ele. Você quer conhecer a Cristo? Olha para a minha vida, porque eu estou imitando ele. Assim deveria ser cada um de nós. Paixão pela verdade, paixão pelo testemunho. E a terceira coisa que Paulo destaca para Timóteo, paixão pela missão. capítulo 1 ainda, no verso 12, diz assim, sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Deus nos chamou para um ministério, cada um de nós foi chamado, fomos chamados para um ministério. É interessante que a palavra que Paulo usa aí, que Deus me fortaleceu, a palavra grega endunamo, ela traz uma ideia muito mais do que agora eu consigo, mas Deus me capacita. Não é que Deus me dá força, Deus me capacita a realizar a obra. Talvez ao ouvir tudo isso, e quantas vezes nós já falamos desse assunto, você pode pensar assim, pastor, no fundo, no fundo, eu não dou conta disso. Pastor, essa responsabilidade é muito grande para mim, olha para mim, eu não consigo. O que Deus está falando é que de fato você não consegue. De fato, eu não consigo cumprir a missão, mas quem cumpre não sou eu, quem cumpre é Deus. Nós realizamos pelo poder do Pai. Paulo foi transformado por Deus e fez obras nunca antes feitas, pregou o Evangelho em lugares nunca antes pregados, mas nada disso veio dele, tudo foi feito por intermédio dele, mas pelo Pai. quando Deus te comissiona ao ministério de ser um exemplo vivo, de sustentar a verdade, Deus te capacita, Ele realiza a obra através de você. Basta você se permitir ser usado como um mero instrumento, um canal da graça de Deus para toda a humanidade. João capítulo 14, verso 13, Jesus diz, e tudo quanto pediu diz em meu nome, eu o farei. veja, tudo quanto pedir diz, não é que você vai fazer, eu o farei por você. Cristo realiza a obra por nós, mas você precisa se colocar à disposição. Proatividade, espiritualmente falando, mais do que fazer, é escolher, permitir que Deus faça. humanamente falando, Timóteo não era a melhor escolha para cuidar daquela igreja. Uma cidade inteira não estava, era areia demais para o caminhão de Timóteo, mas Timóteo tinha a principal característica, ele tinha paixão, paixão pela verdade, paixão pelo testemunho, paixão pela missão, Timóteo era um discípulo de fato, Deus transformou o resto. Você sabe qual que é o oposto da proatividade na espiritualidade? É o comodismo. O conformismo. O oposto do querer fazer um a mais, é falar, não, assim está bom, até aqui já está tudo certo. Se conformar com o que já alcançou. Quando nós falamos de relacionamento com Deus, o conformismo é um grande perigo que nós corremos. Conta uma fábula que havia uma cidade, uma cidade perto do litoral, não era uma cidade portuária, por quê? Porque, apesar de ser na praia a cidade, uma cidade pequenininha, apesar de ser na praia, embaixo, ou na parte do oceano que eles estavam, na parte do mar que eles estavam, haviam muitas pedras próximas à cidade. Se o barco tentasse se aproximar da cidade, ele poderia encalhar, ou na pior das hipóteses, quebrar e afundar, como acontecia várias vezes. Só que perto dessa cidade, havia uma cidade portuária. então essa cidade era caminho, era a rota de vários navios grandes que iam até esse grande porto que havia perto. Frequentemente, a fábula conta que alguns navios desavisados passavam mais próximos dessa cidade, encalhavam, afundavam, e agora, de várias vezes, marinheiros chegavam na praia, náufragos, à beira da morte, se já não mortos. Acontece que aquela cidade era pequena demais, e o hospital daquela cidade já era sobrecarregado com as necessidades que haviam ali, e toda vez que um navio naufragava, e um lote, digamos assim, de marinheiros chegava, precisando de ajuda desesperada, o hospital não tinha condições de atender. E vários marinheiros acabavam morrendo na praia. Você imagina a dor que causava naquela cidade, toda hora, gente morrendo ali. até que alguém foi proativo. Alguém tomou uma decisão de tomar a iniciativa naquela cidade. E ele deu uma ideia. Por que nós não unimos esforços e construímos um grande hospital? Um hospital especializado para atender náufragos. Vamos construir esse hospital, e toda vez que um navio naufragar, nós vamos atender essas pessoas, colocá-las no hospital, e elas vão poder ser salvas. Vai parar de morrer a gente aqui. A ideia foi aplaudida pela cidade inteira, uniram esforços, uniram recursos, e construíram então o primeiro hospital para náufragos. Colocaram lá a placa. Hospital de náufragos. Foi uma festa na cidade, porque agora eles poderiam salvar vidas. O tempo passou, e um navio afundou. Nessa hora, a cidade inteira se reuniu, a cidade inteira se movimentou, e foi resgatar esses marinheiros que estavam chegando na areia, completamente debilitados. Eles pegaram esses marinheiros, levaram correndo até o hospital de náufragos, e uma boa parte daquela tripulação foi salva, graças ao hospital de náufragos. Foi uma festa, conseguimos salvar vidas. Mas logicamente, não era todo dia que um navio afundava. E passava muito tempo, às vezes, entre um navio e outro. Acontece que num hospital você precisa estar de plantão. E aconteceu que passaram alguns meses, 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 e mais nenhum navio afundou. Mas as pessoas continuavam de plantão no hospital de náufragos. O tempo foi passando, pessoas jovens ali de plantão. E agora um grupo de amigos no sábado à noite chegou para o amigo e falou assim, cara, vamos assistir um filme junto hoje à noite? Ele falou, eu não posso, eu já estou de plantão lá no hospital. Mas de novo, não está acontecendo nada, vamos lá. Ele falou, não, não posso, tem que ficar de plantão. Faz assim, vem vocês comigo. Vamos lá no hospital, não está tendo nada mesmo, a gente fica junto, a gente fica assistindo. Qualquer coisa, já estamos lá. Ok. Se reuniram e começaram a assistir o filme. E viram que a ideia funcionava. E agora, semana após semana, começaram a se reunir para poder jogar um jogo, bater papo, assistir um filme. e nada acontecia no mar. Começaram a usar as macas, então, que estavam desocupadas lá para os marinheiros, para apoiar a comida que eles iam comer todo sábado à noite. Compraram uma TV e instalaram na sala do hospital, porque eles poderiam assistir o filme com mais conforto, inclusive trouxeram um sofá, porque agora eles estariam mais acomodados para poder assistir aquele filme. E assim foi passando, passando. Aquele hospital se tornou o point da cidade. Todas as noites, as pessoas se reuniam naquele hospital para poder confraternizar. E foi muito gostoso, a cidade ficou feliz, se uniu. Até que finalmente um navio afundou do lado da cidade. E agora a cidade inteira ligou a sirene, todos se armaram, buscaram as pessoas, os marinheiros chegaram na praia e levaram correndo até o hospital de náufragos. Mas agora as poucas macas que ainda sobraram estavam quebradas, tinha comida em cima. O outro falou, coloca no sofá, então não, o sofá vai sujar. E aí você já imagina o que aconteceu. Qual foi a decepção da cidade quando um grupo de marinheiros morreu na porta do hospital de náufragos? A cidade entrou em colapso. A que ponto chegamos, meu Deus, que absurdo, o que a gente está fazendo? Vamos jogar tudo fora, vamos voltar ao objetivo. e alguns levantaram a mão e falaram, não, mas aquele lugar está sendo uma bênção para a nossa cidade. A cidade está mais unida, mais feliz. Então alguém teve uma brilhante ideia? Vamos fazer o seguinte, mantemos esse lugar como está, vamos construir um outro hospital que será um hospital para náufragos e esse agora será o clube de náufragos para a gente poder só celebrar. E agora mudaram a placa e agora aquele hospital se tornou o clube de náufragos. Construíram um novo hospital e agora viram o clube de náufragos e o hospital de náufragos. O tempo passou e nenhum navio mais afundou e agora havia, a cidade inteira estava lá naquele clube de náufragos celebrando, mas haviam pessoas que ainda estavam sozinhas dando plantão no hospital de náufragos. E agora eles começaram mais uma vez a convidar os amigos, vamos junto aqui, a gente só para passar o tempo. E a mesma coisa aconteceu. Afundou o navio de novo, pessoas morreram na porta do hospital de novo. E você já imagina onde vai essa conversa. O resumo da história é que aquela cidade pequenininha hoje está lotada de clubes de náufragos. Mas toda vez que um navio afunda, os marinheiros morrem na praia. Quando nós não somos proativos na missão de Deus, quando nós não nos conformamos como estamos, nós acabamos transformando essa igreja num clube de náufragos. Existem pessoas lá fora morrendo. Não de náufragio, mas de pecado. Você um dia foi tratado aqui. Eles ainda estão morrendo lá fora. E nós estamos aqui celebrando. A responsabilidade é enorme. E a pergunta que eu te faço hoje é você aceita essa responsabilidade? a proatividade ela tem que partir de você. Eu não posso colocar em você. Ninguém pode colocar em você, tem que ser de você. E eu te pergunto, você aceita esse desafio? Transformar a sua vida num hospital de pecadores e não num clube de pecadores. Usar a sua vida pra salvar vidas e não apenas pra celebrar pessoas que estão morrendo lá fora. qual é a sua decisão? Nós vamos terminar essa mensagem cantando. Cantando um hino que fala, que pede pra Deus nos transformar. Pra Deus nos renovar. Você conhece essa música de cor? Pra Deus nos fazer novo. Que quem sabe agora nós possamos nascer como líderes da causa de Deus. guardiões da verdade. Aquele que carrega o estandarte de Deus. Luz, um farol pra esse mundo. Vamos cantar. Renovar-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renovar-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser portado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. renovar-me, renovar-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renovar-me, Senhor Jesus, Põe em mim, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. necessita mais de ti. necessita mais de ti. um, dois, Primeiro, Pedro, no capítulo 2, verso 9, diz assim, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. você é o povo escolhido de Deus para ser luz para esse mundo que está em trevas. Qual é a sua resposta? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças imensas, porque um dia o Senhor nos achou lá no meio do breu, lá na escuridão do conhecimento, atolado de pecado. O Senhor nos encontrou, nos alcançou, nos transformou, Senhor. Se nós temos a luz hoje em nossa vida, é porque o Senhor é a nossa fonte de energia. Obrigado por esse privilégio, Senhor. mas o Senhor é tão grande, tão imenso, que o Senhor não só nos transforma, como agora nos dá uma missão de ser luz para esse mundo como um dia alguém foi para a gente. De ser luz para esse mundo como tu fostes quando estivesse conosco aqui na terra, Senhor. Meu Deus, honestamente, se a gente fosse escolher, talvez eu não escolheria a mim mesmo, Senhor. talvez nós escolheríamos os melhores soldados, os melhores, os mais eloquentes, os mais capacitados, mas ainda assim o Senhor nos escolhe. Obrigado por esse privilégio, Senhor, por essa grande honra. Mas ao mesmo tempo, Senhor, muitas vezes essa é uma responsabilidade maior do que nós podemos carregar. Então, o que nós pedimos nesse momento é que assim como um farol, nós possamos ser apenas uma lâmpada, apenas um holofote. Que tu sejas essa fonte de energia que vai brilhar em nossa vida, Senhor. Nós não somos nada. Por isso, o que nós pedimos é que o Senhor nos anule, que o Senhor nos esvazie para que o Senhor possa brilhar plenamente em nossa vida. que nós possamos ser reinovados a tal ponto que quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver única e exclusivamente a ti, Senhor. Que nós possamos ser espelhos teus. Que nós possamos defender essa verdade, carregar essa verdade, espalhar essa verdade, porque nós somos o teu povo escolhido. Nós somos luz do mundo e nós aceitamos esse desafio. Em nome desse Deus, que é a fonte de toda energia, nós oramos no nome dele. Amém. Deus te abençoe e você possa ser luz essa semana onde quer que você vá. Boa semana. Amém. 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 Amém.